Comunidade santamariense é um momento de reflexão onde nós nesse momento devemos cada um permanecer nas nossas casas porque estamos frente a um biológico desconhecido que é o vírus. Portanto é um pedido que se faz cada um cuidando de si, o grande pai, o grande arquiteto cuidando de todos nós. Evite sair de suas casas porque o vírus está presente nas nossas casas temos certeza que nós estamos bem protegidos. Então é um pedido que nós fizemos de não sair da sua casa, permaneça e tenha fé em Deus que tudo vai correr da melhor forma possível. Um abraço do vereador Manuel Bate.